Bem, meu sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, só que agora nós vamos tratar do capítulo 8, com vistas a P2, o assunto As Águas do Planeta Terra, as páginas do livro 186 a 195 e os exercícios que trabalharemos ao término das explicações, páginas 196 e 197. A água é um recurso indispensável, sem a água não há vida. Fundamental para a manutenção da vida na Terra, a água é um importante recurso sem qual vegetais e animais não existiriam. Então nós estamos falando de um recurso que sem ele nós não conseguiremos sobreviver. Nem nós, nem o planeta, e consequentemente, óbvio, as futuras gerações também não conseguirão sobreviver. O problema é que o homem, cada vez mais, nos dias atuais, tem se preocupado somente com os seus interesses e está deixando a natureza no segundo plano, está esquecendo a importância dessa natureza para a nossa vida. Então, cada vez mais o homem se apropria dos recursos, cada vez mais o homem explora esses recursos sem pensar no dia de amanhã, sem pensar realmente nas vidas, nas formas de vida que nós temos no planeta e que dependem desse recurso. E a água é um exemplo claro desse tipo de situação. Hoje, nós já enfrentamos problemas sérios no mundo, inclusive no Brasil, com escassez hídrica. Por que isso, Michael? Porque o recurso, ele não está sendo tratado, o recurso não está sendo cuidado pelo homem da maneira como realmente ele deveria. Engana-se quem pensa que esse recurso é infinito. Não, esse recurso é finito. Então, se o homem não tratar da água, se o homem não tratar das nascentes, se o homem não tratar dos rios, se o homem não tratar dos mares, se o homem não tratar dos oceanos, esse recurso cada vez mais vai se extinguindo. E cada vez mais vai ficando complicado, vai ficando difícil, vai ficando caro para o homem obter esse recurso. Então, nós já temos países, por exemplo, no Oriente Médio, regiões do mundo como o Oriente Médio, onde você já tem guerras entre países justamente por causa da água. Já tem uma batalha muito grande com relação a isso. E cada vez mais a tendência é que isso vai se fortificando, cada vez mais que essas coisas vão se intensificando e essa guerra, essa disputa pela água vai ficando mais presente porque a tendência é que esse recurso está aqui. Quando não é tratado como um coração, como não é tratado com cuidado, quando não é tratado com muito amor, ele vai deixar de existir, ele vai se tornando escasso e aí automaticamente vai implicando em todas as formas de vida que nós temos no planeta, que não conseguiremos sobreviver sem ela. É importantíssimo o cuidado com a utilização da água, evitando desperdiçá-la, bem como a conservação desse recurso e prevenção das nascentes. Então, nós temos que evitar o desperdício e além de evitar o desperdício, conservar esse recurso, como, Maicon? Trabalhando a prevenção das nascentes, cuidando das nascentes. O que são essas nascentes, Maicon? É de onde brota a água, né? É onde a água está nascendo do subsolo. Então, esses locais, eles precisam ser tratados, esses locais precisam ser cuidados. E o homem, muitas das vezes, para atender os seus interesses, plantação de soja, para criação da água, da pecuária, né? O homem, muitas das vezes, ignora essas nascentes, passa por cima dessas nascentes, aterra essas nascentes, não dá o trato devido e, automaticamente, ela deixa de existir. Se deixa de existir, o recurso vai deixar de aflorar. Se o recurso deixa de aflorar, o coração do mundo, né? Vai parar de bater. E aqui estão fotos das nossas nascentes, ó. Olha um exemplo que bonito das nascentes. Então, o homem não tem cuidado dessas nascentes. O homem não tem cuidado do recurso. O homem não tem cuidado da água. Quando não cuida, quando não trata, automaticamente, esse recurso vai deixar de existir. A poluição, né? A degradação dos locais onde essas nascentes existem, retirada da vegetação, retirada de relevo, né? Então, assim, uma série de fatores que o homem provoca que essa água, ela deixa de brotar, ela deixa de existir e, automaticamente, as vidas estarão correndo risco a partir do momento que esse recurso, ele não for mais um recurso viável a todos. O Brasil, há pouco tempo, nós estamos passando aí, vários estados do Brasil, por problemas de água, escassez hídrica. Falta água no Brasil? Não. Nós temos dois dos lençóis freáticos, dois dos maiores lençóis freáticos do mundo correndo por baixo do nosso território. O problema é justamente que o homem não está cuidando da sua água, não está fazendo o dever de casa. Então, a água vai faltar. Vou passar um videozinho para vocês que vai demonstrar como funciona esse ciclo hidrológico, né? E, para que vocês possam compreender na forma de uma animação como que esse movimento acontece e como que é importante o fluxo, né? Da existência da água no nosso planeta. Tá? Vamos lá? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Em problemas anteriores, falamos sobre as mudanças de estado físico da matéria, dando como exemplo, a água. Nesse episódio, vamos ver como estas mudanças de estado físico da água acontecem na natureza, num processo chamado ciclo da água. A água é fundamental para que haja vida no nosso planeta, pois ela interfere no nosso clima e no nível dos rios e mares. Suas mudanças de estado físico são fundamentais para que ela faça este processo. Imagine que temos um rio e durante um dia quente de sol, a água deste rio é aquecida e parte dela passa do estado líquido para o gasoso, no processo de evaporação. Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos sobem até a nossa atmosfera na forma de vapor d'água. À medida em que estas gotinhas sobem, vão alcançando partes mais frias da atmosfera, com pressões mais altas, o que faz com que ocorra uma outra mudança de estado. A água, antes em estado gasoso, volta a ser líquida, num processo chamado condensação. Mas não da forma como a vemos nos rios, mas como gotas pequenas, formando as nuvens que vemos no céu. As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água de forma líquida e até mesmo sólida, o gelo. Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu. O processo de formação destas nuvens começa com a evaporação das águas dos rios. Na atmosfera, a condensação continua até que as gotículas de água começam a se unir, ficando muito pesadas para serem sustentadas pelo ar quente. Neste momento, a gravidade faz o seu trabalho e as gotas caem no solo. Chamamos este processo de precipitação. Quando as gotas de água caem no solo, são absorvidas pela terra num processo conhecido como infiltração. Parte desta água vai para bolsões de água que existem abaixo do solo, chamado grançóis subterrâneos. Parte da água que foi para o solo é absorvida pelas plantas e elas também liberam esta água posteriormente num processo chamado transpiração. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! A água que ocupa a superfície da terra converte-se em vapor a temperatura ambiente. Este processo é chamado de evaporação. É quando o sol está batendo na água e aquela água começa a evaporar, começa a subir. A água que sobe a atmosfera nesse processo não é oriunda apenas dos recursos de água da terra, mas também dos vegetais no processo de transpiração. Como assim, Maicon? Os vegetais também transpiram? Sim! Sim! Vê a floresta amazônica, por exemplo. A quantidade de vapor da água que a floresta amazônica coloca para a atmosfera é muito intensa. Por quê? Porque as árvores retém o líquido. Então, quando o sol bate nas árvores assim como bate no oceano, nos mares, nos rios, essa água também evapora a partir das vegetações. Então, esse vapor de água entra em contato com baixas temperaturas de algumas camadas da atmosfera, passa para o estado líquido num processo chamado condensação. Então, é quando as nuvens já estão começando a dar os primeiros passinhos dela para se formar. isso resulta na formação de um conjunto de gotículas suspensas chamadas nuvens. Quando essas nuvens começam a pesar, a água, então, volta à terra sobre a formação de precipitação, ou seja, de chuvas, e esse ciclo se repete constantemente. Então, primeiro, a água evapora através do que, Maia? Através da transpiração dos rios, dos mares e dos vegetais. Depois, ela vai se condensar, forma as nuvens, e chove. Volta para a terra em forma de chuva. Ok? Recursos hídricos do planeta. A distribuição das águas no planeta Terra. A distribuição de água no planeta Terra está caracterizada da seguinte maneira. Nós temos 97,5% de água salgada no mundo. Pronto aqui, olha aqui. Olha a quantidade. E nós temos apenas 2,5% de água doce no mundo. Essa água doce aqui é o que nós falamos que uma parte dessa água doce é para o nosso consumo. Então, você vê, olha o tamanho da diferença que nós temos da quantidade de água salgada e a quantidade de água doce no mundo. O problema é que essa água aqui, que as pessoas acham que é um recurso infinito, não é. Essa água que está aqui, esses 2,5%, ele é finito. e a porcentagem desses 2,5% que nos cabe para consumo, que é chamado de água potável, ela é bem menor. Então, a tendência é que se nós não cuidarmos do que nos cabe, automaticamente, nós vamos ter que nos reinventar. O mundo, já temos países que já estão fazendo isso, num processo de dessalinização. O que é isso, Michael? não tem água doce no mundo para eles. No seu país não tem água doce. Eles investem em tecnologia para tirar o sal da água e transformar essa água em água potável para o consumo da sua população. Mas é um recurso muito caro. Nem todos os países têm condições de ter uma tecnologia nesse ponto para fazer, montar uma estrutura e um processo como esse. E aí, nós temos a distribuição da água doce, desses 2,5%, igual eu falei para vocês. Então, os solos, os pântanos e as geadas correspondem a 0,9%. 69,2% estão nas geleiras e neves externas. Nós temos 0,3% rios e lagos e as águas subterrâneas correspondendo a 29,6%. Essa é a distribuição, essa é a configuração da água no nosso planeta. O que reforça, mais uma vez, o papel do homem e que é fundamental dentro de um contexto de preservação. Porque a tendência é que esses 2,5% aqui, se o homem não tiver esse papel de sustentabilidade, não exercer esse papel de sustentabilidade, a tendência é que esses 2,5% aqui deixem de existir. E a classificação, nós vamos separar, vamos começar a trabalhar primeiro com mares e oceanos. Dessas águas, vamos separar primeiro os mares e oceanos. A maior parte das águas do planeta está localizada nos oceanos. Massa líquida, salgada, que envolve as terras emersas, ou seja, as terras que estão no continente, que são chamadas continentais ou de ilhas. Essas águas estão distribuídas em 5 grandes oceanos. O maior de todos, os oceanos, o Pacífico, cobra aproximadamente um terço da superfície terrestre, cerca de 165 milhões de quilômetros quadrados. Quase metade da área e do volume de todos os oceanos juntos. Então, o maior oceano que nós temos é o Pacífico. O segundo maior é o Atlântico. É o segundo maior com uma área de aproximadamente 82 milhões de quilômetros quadrados. Depois, nós temos o Índico, que possui uma área de 74 milhões de quilômetros quadrados. Depois, nós temos o Glacial Ártico, com uma área de 13 milhões de quilômetros quadrados. E o último, nós vamos ter o Glacial Antártico, que possui cerca de 20 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo menor dos cinco oceanos do mundo. E aí, a configuração, a distribuição dos oceanos. Então, eu tenho lá no norte o Glacial Ártico, aqui no sul, o Glacial Antártico, o Pacífico, o Atlântico e eu tenho o Índico. O Pacífico aparece aqui de novo por quê, Maric? Porque isso aqui está no plano, uma representação plana. A gente sabe que o globo terrestre é uma esfera. Então, esse pedaço aqui do globo terrestre se encontra com esse aqui. Por quê? Porque esse aqui faz uma volta. Se ele vai fazer uma volta, vai se encontrar com esse pedacinho aqui. Além dessas gigantescas massas de águas salgadas, o planeta apresenta na sua estrutura corpos de águas salgadas de menor dimensão, chamados de mares, que nada mais são do que porções do oceano que estão em contato direto com o continente. Então, os mares, eles estão em contato diretamente com o continente. E eles podem ser abertos, aqueles que se comunicam com o mar, como o mar no territorial brasileiro, continentais ou interiores, aqueles que se comunicam com o oceano por meio de estreitos e canais, como o mar vermelho e o mar mediterrâneo, e fechados, aqueles que estão localizados dentro dos continentes e não apresentam contato com o oceano, considerados lagos de águas salgadas, como o mar de Aral e o mar Cásco. Então, está aqui o exemplo para vocês. Olha como é que é o mar fechado, está vendo? Ele não tem saída. Aqui, olha o mar de interior, esse daqui, está vendo que tem contato direto com o oceano? Pelo estreito, está vendo o que ele fala? Um pedacinho aqui, esse aqui que é o estreito que ele fala, esse caminhozinho aqui. E os fechados, o aberto, que ele fala, tanto aqui, aquele que se comunica com o mar, como o mar brasileiro. Então, ele tem acesso direto, está vendo? Ele tem acesso direto, então o oceano chega e ocupa toda a parte. Então, o fechado não tem acesso com o oceano, o interior, ele tem acesso por estreito, por um caminhozinho com o oceano, e o aberto, é o acesso direto. as águas subterrâneas. As águas subterrâneas ou lençóis freáticos, lembra lá no videozinho? Que é a água que infiltra no solo, que fica no subsolo, então, são os lençóis freáticos. São reservatórios de água doce encontrados no subsolo. Sua formação tem relação com a infiltração da água pluvial e a menor porção com a fluvial. A qual é retirada por uma camada de rocha impermeável, gerando um armazenamento desses reservatórios naturais que correspondem a cerca de 20% de toda a água potável do mundo. Então, nós estamos falando que dentro desses lençóis subterrâneos, nós temos um acúmulo de água que corresponde a 20% de toda a água do planeta. Então, nesse contexto, o Brasil possui grande destaque no mundo, pois em nosso subsolo temos dois dos maiores reservatórios de água doce subterrânea do planeta, o aquífero alter de chão e o aquífero guarani. Então, está aqui. Nós temos muita água no nosso território. Olha aqui. O problema é que o homem não trata, o homem não cuida das suas águas, não cuida dos mananciais, não cuida dos recursos, não cuida das nascentes. E isso vai prejudicando, vai provocando escassez hídrica no nosso território. O volume de água que nós temos no nosso subsolo é algo que deixa os outros países muito atentos, chamando, que deixa o Brasil muito em evidência com relação aos outros países, porque, depois que esses recursos, por exemplo, petróleo, acabar, que é o ouro negro, eles dizem que a próxima investida do homem no mundo vai ser o ouro branco. O ouro branco é a água. A próxima guerra, a próxima discussão que nós vamos ter no mundo é o ouro branco. O ouro branco é a água que o homem fala. E aí o Brasil entra em evidência por causa da quantidade de água que o Brasil tem no seu subsolo. Então, nós somos agraciados com um território maravilhoso, mas que, infelizmente, o homem não trata, deteriora, destrói, devasta, explora, tudo em nome do dinheiro. E isso, a gente paga um preço. Por isso que hoje, alguns estados, por exemplo, de São Paulo, até o próprio Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, que estamos aqui na região sudeste, nós enfrentamos alguns problemas com relação à escassez hídrica porque a água não está conseguindo chegar aqui por causa do processo do homem de degradação e destruição do meio ambiente. Então, nós temos lá no norte do Brasil, o lacuífero alter do chão e aqui, bem do centro-oeste para o sul do Brasil, pegando um pedacinho do sudeste, nós temos o acuífero guaraní. Então, são as duas fontes de recursos, de lençóis freáticos, de recursos de água no nosso subsolo que dá grande destaque para o Brasil no mundo com relação ao seu potencial de produção hídrica. Ok? E as águas doces, né? Vamos começar a falar das geleiras. A maior parte de água potável da terra se encontra em geleiras. Água potável aqui é o nosso consumo, né? Enquanto assim, em geleiras e nas cavotas polares. As geleiras são formadas pelo acúmulo de neve que dá origem às camadas sobrepostas. A pressão exercida pelas camadas novas faz com que os cristais de gelo se formem. Tanto aqui as geleiras, aqui nós temos água potável sendo congelada, né? No mundo, então, quando falar das águas geladas, as águas potáveis congeladas, elas estão presentes principalmente nas geleiras. E aí, nós fechamos a nossa aula. Estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, peço que vocês façam os exercícios e na dúvida me chamem no grupo vamos conversar, vamos conversar, vamos dialogar e vamos edificar, consolidar esse conhecimento de forma plena e preparando vocês para ter dúvidas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Abração!